É isso aí pessoal, vamos fazer um vouzinho agora aqui com o F11S 4K Pro, vamos tentar fazer um long range aqui com ele, para ver até onde a gente consegue chegar com esse drone bacana aqui pessoal, bora para o vídeo então. Vamos lá pessoal, vamos lá, subi até uns 30 metros aí, e vamos tocar, vamos tocar, vamos ver até, vamos pelo outro lado da estrada, para não ir muito em cima, e vamos lá pessoal, vamos ver até onde esse drone consegue chegar hoje aí, o clima até que está bem bacana, em questão de temperatura, a temperatura está bem boa hoje, então acredito que a gente consiga chegar longe com esse drone, então bora acelerar o vídeo que a gente sabe que esse aqui é um drone mais lerdo né, então é mais complicadinho aí, de ir em uma velocidade bacana, então vou acelerar o vídeo aí e já a gente volta conversar. E aí 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 bom então nós vamos ver se vai voltar porno buzinando aqui mas ó já já virou para dar o retorno por bateria e já tava mais de quatro quilômetros pessoal atualizou aqui 3 990 no controle aqui acho que ele continuou indo um pouco para frente sem marcar a telemetria mas já tá voltando tá voltando por por bateria né tá voltando rápido então acredito que vai ter bateria para voltar apesar do vento do vento contrário que ele ele tá pegando para voltar até que tá voltando rápido porque o vento não é muito forte beleza pessoal então conseguimos chegar aí perto dos 4 km perto dos 4 km e o sinal não ajudou mesmo subindo a 120 metros ou seja para aquele lado ali infelizmente a gente não rola é o f11 você vai foi a quase 5 e voltou por bateria tava com sinal fluido mas o f11 apesar de ser 5.8 acabou pegando interferência aí no caminho aí e eu tô decolando de um lugar onde não tem nada um vilarejo bem na entrada do vilarejo mas acredito que a interferência deve ser um pouco mais para frente até no meio do caminho deu para ver mesmo com o vídeo acelerado que cortou bastante a imagem em determinado ponto ali e uma vez eu lembro que o Henrique fez o vídeo aqui que passando com o C-Fly por cima desse mesmo ponto ele também pegou um pouco de interferência eu hoje que o C-Fly passou liso mas vai saber né então é isso aí pessoal vamos falar de homologação quem quiser homologar o drone aí e é preciso né fala que o senhor José Luiz aí ele o card dele tá na tela e faz homologação na Anatel cadastro na ANAC no DCEA tudo certinho aí para vocês aí para ficar com o drone todo legalizado documentado quem quiser fazer uma vinheta bacana igual a vinheta do meu canal o card do Luciano tá na tela animações 2D vinhetas capa do YouTube é topo do YouTube e animações em geral quem quiser comprar esse drone aqui no Aliexpress eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo juntamente com o link de alguns outros drones alguns outros produtos também né e você usando o link do canal que tá na descrição do vídeo e fixado no topo dos comentários você está ajudando bastante o canal e a fortalecer o canal comprando pelo link do canal então utiliza o link compre pelo link do canal que ajuda bastante a gente e quem quiser comprar no Brasil tem muita gente que não gosta de comprar da China né tem um certo pé atrás aí de comprar na cidade fora quem quiser comprar no Brasil tem também a loja do Alisson Imports eu vou deixar o card dele na tela e a o link da loja virtual dele também na descrição do vídeo e no topo dos comentários para quem quiser comprar no Brasil é um pouquinho mais caro mas é mais seguro né garantia é mais fácil que o próprio Alisson dá facilita pagamento para vocês lá no cartão né até parceladinho tudo e não tem aquela espera né você compra ele despacha lá poucos dias já tá na tua casa né se se der defeito reclama direto com ele que reclamar com chinês é complicado então tá aí beleza pessoal card dele na tela é só chamar então vamos acelerar o vídeo para para ver se o drone volta dessa vez valeu é só pessoal já a gente volta aí E 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 aí形ã E aí E aí É isso aí pessoal, o drone já está chegando aqui, já dá para me enxergar lá, dessa vez voltou mesmo, pegando um pouquinho de vento contra, e já está chegando aqui, acredito que veio de boa, pelo jeito veio de boa, não teve problema, vou começar a fazer ele perder um pouco mais de altura aqui, e se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, digam o que acharam do vídeo, o que estão achando do drone, já estou vendo ele no visual ali, fomos a praticamente 4km e perdeu o sinal, bateria tinha pessoal, agora está dependendo da gente arrumar um lugar top, para a gente conseguir fazer um voo bacana, para tentar bater o recorde, mas não foi dessa vez, vamos tentar de novo, beleza galera? Então se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, digam o que acharam do vídeo, o que acharam do drone, e do voo em si, e bora para o próximo vídeo, não esquecem de ativar o sininho pessoal, para poder ficar por dentro dos próximos vídeos aí, e ajuda a gente no canal também, e como eu falei, se quiser comprar esse drone ou qualquer outro, use os links do canal, que ajuda bastante a fortalecer o canal, beleza pessoal? Então estou aqui, opa, vai descer, se deixar ele desce em cima do filme lá, aí, pousou pessoal, pousou, tive que tirar, porque ele estava descendo em cima do filme, que já está preparado ali para voar, como vocês podem ver, o filme já estava preparado para decolar ali, quase que ele pousou em cima, tive que tirar em cima da hora aqui, beleza galera? Então se inscrevam no canal, deixem o like, comentem, e até o próximo vídeo.